Foco, você gostou? Diz, fiz. Olha, eu acho que eu já tô com o Sr. Paulo César. Seu Paulo César da Silva. Não sei se ele tá me vendo já. Eu já tô vendo ele. Ele tá ali, ó, no serviço. Tá ali concentrado no trabalho, no dia a dia. Sr. Paulo César, o senhor já tá me vendo? Já está me ouvindo? Sim. Que bom falar com o senhor. O senhor tá na loja. Fica em Catalão, em Goiás. É isso, Sr. Paulo César? Bom dia. Bom dia, é isso sim. Tô na loja onde o presenteado Mário me presenteou. E eu tô aqui nesse lugar, trabalhando. Que legal. Olha só, primeiro dar os parabéns ao senhor pela atitude. Dar os parabéns ao garoto Mário. Esse vídeo, eu tenho certeza que já circulou o Brasil todo. O senhor já tá recebendo homenagem de todos os brasileiros. Porque é um motivo de orgulho, viu, Sr. Paulo César? O senhor, esse menino, batalhadores. Eu quero começar essa entrevista, esse contato, dando os parabéns ao senhor. Ah, eu que agradeço. Isso aí é muito gratificante, porque eu me vi ali na situação de estar no lugar dele. Então, eu quero somente agradecer a todos. Eu fiquei muito curioso, eu tô conversando com o Sr. Paulo César da Silva. Ele é da cidade de Catalão, em Goiás. Ele é comerciante, tem uma propriedade, uma relojoaria. Há quanto tempo, Sr. Paulo, o senhor tem essa relojoaria? Eu já tô há nove anos, há nove anos que eu estou aqui nesse lugar. Inclusive, Sr. Paulo, eu vi aqui no Instagram, PC Relojoaria. É essa mesmo, a do senhor, PC Relojoaria? Isso mesmo, isso mesmo. PC Relojoaria aqui na Avenida 20 de Agosto, no centro de Catalão. Eu somei, é uma relojoaria bem pequenininha, mas aconchegante. Entrou três, quatro pessoas, já fica apertado aqui, mas o coração aqui é grande e recebe todo mundo. Dá pra ver que o coração é grande demais. Tô percebendo também, Sr. Paulo, que a PC Relojoaria tá bombando no Instagram. Tem mais de 25 mil e 600 mil seguidores. Começou recentemente a bombar depois do Vida, foi isso, Sr. Paulo? Então, é com toda a humildade que eu quero aqui agradecer a todos, até porque eu não tenho muita afinidade com rede social, e eu tô muito grato pelo acontecido, de estar podendo estar contribuindo pela vida do Mário, mas a minha humilde loja, ela tinha 168 seguidores. E hoje eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, porque o comércio hoje em dia tá tão custoso, né? Eu sou um meio, tá tão difícil tocar um comércio, seja ele pequeno igual o meu, seja ele grande, seja qual for o segmento, tão difícil, mas, assim, nós somos brasileiros, nós não desistimos, e com amor nós vamos vencendo todas as barreiras. Então, me conte aí, depois dessa cena que o senhor, graças a Deus, o senhor filmou e divulgou pra inspirar outras pessoas, depois dessa cena, melhorou bastante a frequência de clientes, os seguidores das redes sociais, foi isso mesmo? Ó, com certeza, nesse momento tem pessoas na porta esperando pra entrar, e eu tô aqui fazendo uma gravação aqui com você, e tô muito feliz das pessoas estarem acreditando aqui na gente, e vendo que, graças a Deus, eu já tinha uns clientes, né? Mas com a epidemia já foram distanciando, mas, assim, enfim, graças a Deus, a partir desse momento também o senhor tem me abençoado, que as pessoas estão procurando, enfim, eu tô muito agradecido. Parabéns, honra e glória pra Deus, eu percebo que o senhor é muito fiel também, o senhor é cristão, isso também ajuda bastante a passar nos momentos de dificuldade, o senhor sabe do que eu tô falando. Tô vendo uma fotografia aqui, o senhor, uma parte da família, e agora o garoto Mário, que já é integrante da família, é isso mesmo, seu Paulo? Com certeza, o Mário é um presente de Deus, isso em toda a família, né? Pessoas carentes, pessoas que, graças a Deus, a história está sendo mudada, mas, com certeza, o Mário já faz parte da nossa família. Como é que o senhor veio a conhecer Mário? Ele já é conhecido aí na região como menino batalhador? Ó, eu, pra ser sincero com você, eu acho que o Mário, ele me representa de tal forma que eu e o Mário, nós, talvez nós éramos muitos anonimatos aqui na cidade, talvez eu mais um pouco, menos um pouco, mas uma coisa eu te falo, o Mário foi um presente de Deus, e eu o vi a ele poucas vezes passando aqui na rua, que eu vi poucas vezes passando, e, assim, eu vi um menino batalhador com empresa nas costas, que é essa caixa de engraxar, então, me tocou muito, e foi assim que eu conheci o Mário, aqui na Fóia. Ô, seu Paulo César, eu quero passar uma mensagem até para o senhor aqui, a gente exibiu esse vídeo, da sexta para o sábado, a gente tem um programa aqui na TV Aratudo SBT, toda madrugada, e, graças a Deus, é muito assistido, principalmente pela classe trabalhadora. As pessoas se emocionaram demais com esse vídeo, e eu fiquei com a impressão, no momento que eu assisti, eu fiquei com a impressão que o senhor se enxergou nesse garoto, o senhor pode ter vindo de uma família também de batalhadores, deve ter crescido na vida fruto do seu suor, do seu trabalho, e quando olhou aquele garoto, o senhor deve ter voltado no tempo, e visto, se eu tivesse recebido também essa mão amiga, minha vida mudaria mais rápido. Foi isso que aconteceu, senhor Paulo César? Então, com certeza, você falou tudo. Eu quero deixar aqui essa mensagem, só para explicar, o que aconteceu, eu me vi no mar, a minha pessoa, a pessoa dos meus irmãos, porque a gente perdeu o pai, bem criança, eu perdi meu pai, eu sou de cinco irmãos, eu sou o mais velho, estou com 51 anos, meu pai partiu, eu tinha oito anos de idade, quando o meu pai faleceu, e aí a gente foi criado dessa forma, trabalhando, engraxando, vendendo picolé, vou recusar uma ligação aqui, vendendo picolé, trabalhando, pelejando com a vida. Fernando, me acorde aqui, o chá saiu, fica na porta do meu jubão, Fernando, por favor, me saiu aqui da coisa, eu não sei, eu fui ligação, ligando, não tenho como. Está aqui, voltando já. Amigo, deu uma desligada, mas voltou. Pode continuar, o senhor perdeu o pai, eu não sabia disso, perdeu o pai cedo. Está aí, Mário, com o genro, é seu genro, Mário? Oi. Paulo, Paulo, César, é seu genro? Isso, meu genro aqui, ele está me ajudando aqui, que entrando ligação, um atrás da outra, e está desligando. Fique à vontade, o senhor estava dizendo, que perdeu o pai cedo, com seus irmãos, não foi isso? Só um segundinho, que eu vou pôr aqui, no modo avião. Fique à vontade. Está aí, eu aproveito, e mostro, mais uma fotografia, do senhor Paulo César da Silva, ele com o garoto Mário, e emocionou, todo o Brasil. Essa história, que foi uma história inesperada, espontânea, de um trabalhador, que se enxergou, na vida, de um jovem. Essa história está aqui, no aratuom.com.br, a reportagem é de, de Diego Adams, saiba a história da criança, que juntou dinheiro, para presentear o pai com relógio, e ganhou uma surpresa, ganhou uma surpresa do dono da loja. O cristão, homem fiel, homem que valoriza a família, isso é muito importante. Posso dizer que, pude conversar com a esposa dele, pude conversar com, a nora dele, pude conversar com o genro dele, todos bastante orgulhosos, da atitude de seu Paulo César, e todos que batalham pelo bem comum, o bem da família, de uma maneira honesta, de uma maneira digna, e que eu posso dizer, viu, seu Paulo, ele já voltou, já está com a gente de novo, eu posso dizer que, hoje, o senhor é um exemplo, de um brasileiro, para milhões de brasileiros. O senhor estava falando, da dificuldade de perder o pai, e como foi isso, seu Paulo César? Então, eu perdi meu pai ali, com oito anos de idade, e a gente se, se teve na situação de, difícil também, com toda dignidade, fomos criados com caráter, personalidade, respeito, tá, e a gente também teve ali, que engraxar, vender picolé, trabalhar, muitas vezes na roça também, e na cidade, de ajudante, enfim, eu e meus irmãos, nada disso, nos prejudicou, só fez nós crescer, pessoas melhores, e graças ao bom Deus, nós estamos aqui firme, a gente não tem, bens materiais, mas nós temos, Deus no coração, nós temos, o amor de Deus, nós somos pessoas, que amam o próximo, e é isso que eu queria, simplesmente, retribuir, o que o Maro fez por mim, nesse final de semana, me alegrando como cliente, me alegrando como pai, e dizer para o Brasil, que nós precisamos mudar, o Brasil é através do amor, é através de gestos simples, como esse, simplesmente, é coisa normal, que eu faço no meu dia a dia, coisas que, está dentro do meu coração, eu simplesmente, transbordei, aquilo que está no meu coração, então, eu estou muito feliz, com o que tudo está acontecendo, porque, eu simplesmente, transbordei, aquilo que está no meu coração, é isso que eu tenho no coração, e assim, as pessoas falam aquilo, que o coração está cheio, e eu sou essa pessoa simples, sou família, eu sou o Brasil, o que eu desejo, é que todo mundo, faça alguma coisinha, para o Maro, que está perto de sua casa, e muitas das vezes, não vai ter condições, de chegar até o Maro, mas que você faça, pelo Maro, que está perto de você, e muitas das vezes, passa desapercebido, e que Deus espera isso de nós, o amor ao próximo, é isso que eu tenho a dizer a todos. Excelente mensagem, sempre tem um Mário, perto da gente, precisando de uma mão amiga, seu Paulo César, eu falei uma coisa no programa, o mundo ideal, no mundo utópico, no mundo, no mundo que todos nós almejamos, crianças como o Mário, estariam na escola, estariam sendo, recebendo educação, recebendo alimentação, no nosso mundo real, infelizmente, e isso não é permitido, às vezes não é autorizado, para todos, isso eu falo aí, trabalhar não é pecado, não é isso mesmo? O telefone para de tocar, está um pouco difícil, aqui meu telefone, nesse momento, está tocando sem parar, e só um pouquinho de paciência, você está me ouvindo agora? Estou ouvindo, sim, seu Paulo César, estou ouvindo, pode ficar tranquilo, não quero nem atrapalhar o trabalho, está em pleno expediente, a loja deve estar lotada, eu estou mostrando aqui, a quantidade de presentes, de pedidos, no dia dos pais, a promoção que ele fez, foi de R$ 29,99, R$ 30,00 o relógio, foi ali que Mário, viu condição de presentear o pai dele, e depois desse vídeo, que viralizou, depois dessa história, que tomou conta do Brasil, história emocionante mesmo, a verdade é essa, o vídeo está aqui, muita gente compartilhando, o vídeo está no aratuom.com.br, tem reportagem, tem tudo, depois dessa história, o APC Relojoaria, fica na cidade de Catalão, rua 20 de agosto, olha ele aqui, ele está conosco, fica na cidade de Catalão, na rua 20 de agosto, depois desse vídeo, as bênçãos de Deus, se derramaram, já vinham se derramando, se derramaram 10 vezes mais, e seu Paulo César, num exemplo aqui de humildade, de inspiração, de cidadania, verdade é essa, um exemplo de cidadania, sendo retribuído, depois do gesto com o garoto Mário, eu estava falando, seu Paulo César, que no mundo ideal, no mundo nosso utópico, a criança, como o Mário, estaria na escola, estaria com sua cesta básica, com sua merenda, tudo garantido, no mundo real, tem essa luta diária pela sobrevivência, e o senhor fala ali no vidro, trabalhar não é pecado, eu gostei dessa mensagem, que o senhor passou, é isso mesmo, seu Paulo César? Eu não sou contra a lei, eu não sou a favor de criança, estar trabalhando, mas eu queria que a sociedade, entendesse de uma coisa, aquele que fez a lei, o estatuto da criança, do adolescente, ele tinha que também, dar condições, para o pai do Mário, para a mãe do Mário, para a família do Mário, para o Mário dormir numa cama, que ele estava dormindo no chão, para a mãe do Mário, ter um emprego, o pai ter um emprego, digno para que o Mário, não precisasse, de estar na rua, engraxando, como eu tive, os meus irmãos, no passado, e se tornamos pessoas melhores, para sobreviver, aliás, que ninguém, ir lá, oferecer um pão para nós, e a mesma coisa, essas pessoas, da lei, que fazem a lei, eles se preocupam sim, com as crianças, mas se preocupam na prática, enquanto, deveriam fazer, um pequeno gesto, desse que eu fiz, na teoria, que é de servir, o próximo, e principalmente, uma criança dela, e antes de apontar o dedo, ver aonde está o pai, aonde está a mãe, qual que é a estrutura da família, para depois, criticar com a criança dela, dessa, deveria estar, era na escola, e brincando, realmente, o Mário estuda, o Mário está trabalhando, de engraxate, porque tem necessidade, mas porque também, por causa da epidemia, não está tendo aula, mas eu disse que criança, não é pecado trabalhar, e não é mesmo, porque muitas das crianças, estão fazendo coisa errada, enquanto o Mário, mesmo na dificuldade, que não poderia estar, está trabalhando, para defender o pão, e ainda disso, presentear, o seu pai, que é o seu tio, o presente, na verdade, era para o tio dele, porque o pai, o abandonou também, e que quase ninguém, sabe disso. seu Paulo César, que prazer falar com o senhor, eu mais uma vez, eu quero renovar aqui, de todos os baianos, a gratidão, por esse vídeo, vem de toda a Bahia, uma onda de amor, para o senhor, para a sua família, que eu sei que o senhor, é muito apegado, a família, para o Mário, para a família dele, que continuem as bênçãos, sendo derramadas, tanto no profissional, do senhor, quanto na vida pessoal, para que o senhor, possa inspirar mais pessoas, possa fazer mais gestos, desse, por muitos, e muitos anos, e meu alô especial, para toda a cidade de Catalão, que eu ainda não conheço, e quando eu conhecer, eu quero ir aí, te dar um abraço, depois dessa pandemia, e quero levar um presente, da Bahia, com toda a gratidão, e todo o amor, para o senhor. Eu que quero agradecer, sou o goiano, do pé rachado, comedor de piqui, aqui do interior, quero falar, a todos os baianos, que eu tenho um amor, muito grande, por todos os brasileiros, inclusive, por todos os baianos, vocês moram no meu coração, e simplesmente, só agradecer a Deus, pelo carinho de todos vocês, não fiz nada para aparecer, está sendo até, uma coisa muito nova, para mim, estou tendo várias dificuldades, de estar expressando, para as pessoas, mas eu quero dizer, do fundo do meu coração, eu estou muito feliz, pelo presente, que Deus me deu, que é o mar, e agradecer a vocês, pelo carinho, que Deus, continue abençoando, essa terra baiana, que o senhor Jesus, proteja cada um, guarda, livra, de todo o mal, desse coronavírus, e que prospere, todos os pequenos, empreendedor da Bahia, os grandes, e que todos nós, vamos sair dessa situação, como pessoas melhores, eu agradeço, e muito obrigado, mesmo do fundo do meu coração. Muito obrigado, quero só finalizar dizendo, o senhor falou que está com dificuldade, de se comunicar, porque é uma realidade nova, eu discordo, o senhor está se comunicando, muito bem, porque as palavras, quando vem direto, do coração, a boca, não precisa nem trabalhar, é o coração, que está trabalhando aí, nem o cérebro, nem a boca trabalham, é o coração, que está expondo diretamente, os sentimentos, parabéns, que Deus abençoe, seu Paulo César. Eu que agradeço, e já estou chorando mais uma vez, muito obrigado, um beijo no coração, e que Deus te abençoe, muito obrigado. Amém, amém, está aí, seu Paulo César da Silva, conosco, muito obrigado, vou colocar de novo o vídeo, porque nunca é demais, a gente assistir, esse vídeo emocionou todo mundo, quero desejar, a seu Paulo César, a Kathleen, a Fernando, que são Nora, genros dele, a esposa dele, com quem eu conversei no sábado, que tenham muita, olha aqui, olha a galera toda reunida, trabalhando, dedicada, manhã de segunda, muito legal, muito legal mesmo, mostrar uma família assim, batalhadora, feliz, alegre, não é à toa que está acontecendo isso tudo, é porque Deus, mais uma vez, olha os clientes fazendo fila, os clientes fazendo fila, na porta de seu Paulo César, da PC Relojoaria, em Catalão, Goiás, que momento bom, importante para mim, um abraço para os senhores, e fiquem com o vídeo.